Item 8, processo art. 8.500, 6738, 2013-07. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação referente ao plano mínimo e ao monitoramento da manutenção das instalações de transmissão. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, 1ª Nota Técnica 236 de 2013, dezembro, apresentou estudo sobre a manutenção de instalações de transmissão no setor elétrico brasileiro e recomendou a abertura de audiência pública a fim de obter subsídios e informações adicionais para regulamentar o plano de manutenção e o monitoramento da manutenção de instalações de transmissão. Em 16 de dezembro de 2014, a SFA apresentou a análise de impacto regulatório relativa ao regulamento proposto nos termos da Resolução 540, de 2013, ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de mais uma abertura de audiência pública em matéria de instalação e transmissão, que é um fundamento no artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, e precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa a ser submetida à audiência pública e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O estudo realizado pela Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEL analisou os planos de manutenção de 12 das principais transmissoras de energia elétrica integrantes da rede básica. Os principais fabricantes de equipamentos relacionados aos ativos de transmissão também foram consultados e visitados. E, além disso, foram realizadas reuniões técnicas com o Operador Nacional do Sistema Elétrico para conhecer o sistema de acompanhamento da manutenção existente, conforme o módulo 16 dos procedimentos de rede. Então é isso. Os técnicos que elaboram o regulamento estão interagindo com as empresas que têm os contratos de concessão, estão interagindo com os fabricantes, com os players do setor, e é isso que a gente almeja para que tenham ciência e façam um regulamento adequado à realidade, em sintonia com o mercado, e foi exercido ao extremo aqui nesse processo, pela SFE, essa postura, o que é louvável. As concessionárias do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica têm como obrigação legal a prestação do serviço adequado. Para o cumprimento de tal obrigação, as transmissoras têm liberdade na direção de seus negócios, nos investimentos e na gestão de pessoal, material e tecnologia. Dessa forma, a gestão da manutenção dos equipamentos e das linhas de transmissão é de responsabilidade das transmissoras, que devem utilizar técnicas modernas e adotar boas práticas de engenharia que garantam a conservação de suas instalações de transmissão. A ANEL tem, dentre suas diversas atribuições, que fiscalizar a observância às obrigações legais e contratuais atinentes à conservação dos ativos concedidos e garantir que as transmissoras adotem as práticas de manutenção adequadas à prestação das instalações de transmissão. A verificação do estado de conservação dos ativos de transmissão e a fiscalização da execução dos planos de manutenção das transmissoras integram as atividades que compõem a fiscalização técnica e operação e manutenção OIM realizados regularmente pela fiscalização da ANEL. Segundo a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a efetividade da fiscalização depende da qualidade dos planos de manutenção e dos critérios adotados pelas concessionárias. A qualidade dos planos de manutenção ajudam sobremaneira o desempenho do trabalho de fiscalização, assim, no intuito de aprimorar esse processo, tornando-o mais efetivo e proativo. Diria, em vez de proativo, mais efetivo e eficiente. A Superintendência propôs, no caso da SFE, a metodologia de monitoramento e fiscalização remota da manutenção da instalação de transmissão para possibilitar o monitoramento contínuo da execução dos planos de manutenção por cada uma das transmissoras, a fim de prevenir condutas inadequadas. É a ANEL exercendo a fiscalização preventiva no segmento de transmissão. O monitoramento da execução dos planos de manutenção e a fiscalização remota da manutenção dos equipamentos e das linhas de transmissão são ações de caráter complementares e não visam substituir as fiscalizações em campo. Tal atividade tem aspecto preventivo, servindo de subsídio às fiscalizações remotas e ao planejamento de fiscalização em campo, fundamentais para verificar a conservação dos equipamentos e das linhas de transmissão, e trazendo foco para a atuação da fiscalização. O acompanhamento da manutenção também é realizado pelo ANS, por meio de indicadores de desempenho nos termos do módulo 16 do procedimento de rede. Esse módulo define como a responsabilidade das transmissoras, a atualização anual dos dados e a periodicidade das atividades mínimas de manutenção pelo sistema de acompanhamento da manutenção. Esse acompanhamento, contudo, ocorre sistematicamente apenas para o equipamento e as linhas de transmissão classificadas pelo ANS como estratégicos. O acompanhamento dos demais equipamentos e das linhas de transmissão da rede básica ocorre somente por demanda. Além disso, é responsabilidade das transmissoras o cadastro das atividades mínimas de manutenção, sem, entretanto, definir que conjunto de atividades é considerado como mínimo aceitável. Assim, cabe às transmissoras definir as atividades mínimas de manutenção dos equipamentos e das linhas de transmissão e ao ANS acompanhar a realização das atividades cadastradas, porém, sem juízo de valor quanto à qualidade do plano apresentado. Dessa forma, se por um lado determinada transmissora cadastrar plano de atividades de manutenção considerado insuficiente para o bom desempenho de equipamento ou linha de transmissão e realizar as atividades do plano, ela terá um bom indicador. Isso é como funciona hoje, seus diretores. E se, por outro lado, outra transmissora cadastrar um plano robusto e não conseguir executá-lo em sua plenitude, parecerá ser menos eficiente, mesmo que efetivamente tenha realizado mais atividades de manutenção do que a primeira. Então, nós buscamos corrigir esse cenário com esse regulamento. A proposta de monitoramento e execução de manutenção das instalações de transmissão consiste na atualização do SAM, como ferramenta de acompanhamento também pela ANEL, mas com duas modificações importantes na rotina atualmente estabelecida no procedimento de rede. Primeiro, a extensão do acompanhamento sistemático aos equipamentos de rede básica não classificados como estratégicos, ou seja, aumentando a amplitude que será foco dessa fiscalização, por monitoramento, e a regulamentação de um plano de manutenção para os equipamentos e para as linhas de transmissão. E a periodicidade mínima de manutenção dos equipamentos e de linhas de transmissão sugeridas são as propostas no quadro 1. Isso aqui foi, chega à área técnica, chegou a esse número, diante da interação com as 12 transmissoras, com fabricantes, com os preços do setor. E, mais uma vez, esse é o melhor fundamento que temos. Estamos colocando, submetendo a audiência pública e buscamos refinar esses números na audiência pública. Se estamos corretos ou se estamos equivocados, essa é a proposta do trabalho. O rol de atividades mínimas associadas a cada equipamento e linha de transmissão está detalhado no anexo da nota técnica 236 da fiscalização da ANEL, nota técnica de 2013. E a regulamentação do plano de manutenção não almeja afastar a aplicação de outras técnicas de manutenção, como a manutenção baseada em condição, a MBC, ou a manutenção centrada na confiabilidade, a MCC. Para a utilização desses métodos de manutenção, entretanto, é necessário avaliar a condição do equipamento por meio do método de manutenção da condição baseada no tempo e monitoramento da condição online, ou monitoramento online contínuo. A incorporação da manutenção baseada na condição é a estratégia de manutenção utilizada para reduzir custos, realizando a manutenção somente quando uma mudança na condição do equipamento exigir tomada de decisão e ação associada. Essa metodologia é frequentemente utilizada dentro de plano de desligamento baseado no tempo para adiar a manutenção até que seja possível o próximo desligamento. Nesse sentido, a fim de permitir o monitoramento da execução da manutenção pela ANEL, quando da adoção de técnicas de manutenção baseada na condição da confiabilidade, a transmissora deverá cadastrar no S.A. o plano de manutenção baseado no tempo e respeitando o plano de manutenção, executar ensaios e inspeções preditivas com frequência igual ou superior à periodicidade estabelecida no plano de manutenção, e informar no são registro do laudo técnico que justifique a postergação da manutenção preventiva com base nas técnicas adotadas, sempre que a manutenção for realizada em período superior ao definido no plano de manutenção. Em relação à aplicação da redação atual da Resolução 270 de 2007, que prevê desconto no pagamento base das transmissoras associadas, inclusive aos desligamentos para manutenção preventiva, o S.A. observou que o valor da parcela variável, a PVI, tem sido considerado pelas empresas como aspecto importante na gestão de manutenção dos ativos de transmissão, e com a regulamentação do plano de manutenção, a transmissora continuará responsável pela gestão da manutenção dos ativos sob sua concessão, a liberdade na gestão estará, entretanto, limitada ao estabelecido no plano. Assim, a obrigatoriedade da observação do plano de manutenção implicaria descontos na PVI que fugiria à gestão da transmissora. A metodologia para a efetivação de eventual isenção de PVI, única e exclusivamente para fazer a presenção com data previamente já encaminhada a ANEL, está sob minha relatoria esse processo e está em elaboração, e em breve nós estaremos também abrindo audiência pública com essa proposta. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-6738-2012-21, voto por aprovar a abertura de audiência pública na modalidade documental de 5 de junho a 29 de agosto, exemplo do processo anterior, como esse regulamento é bem denso, traz uma série de inovação, é importante esse tempo de praticamente 3 meses para a interação com os agentes, permitindo que todos analisem, estudem a exaustão dos regulamentos e façam suas propostas. E também vamos fazer uma sessão presencial, seus diretores. A sessão presencial aqui, o outro processo foi na primeira semana de agosto, e que nós vamos fazer na última semana de julho. Ou seja, no dia 30 de julho, que é uma quarta-feira, a sessão presencial aqui na agência, ainda um mês antes do termo da audiência pública documental. E disponibilizar a nota técnica da SFR 236, que subsidia a proposta, nota técnica de dezembro de 2013, apresentar também a análise de impacto regulatório e a minuta de resolução. Então, é o voto, e eu quero reforçar aqui, senhores diretores, acho que isso aqui é a terceira audiência pública que leio. O primeiro foi um resultado de uma audiência pública da SFRG, e aqui são duas propostas de abertura de audiência pública. Então, o que eu quero ressaltar, o que a gente denota, é uma atuação aqui da agência, em que essa audiência pública aqui é simbólica, que retrata exatamente o que eu vou falar. Nós não temos aqui foco em controle, nós temos aqui o foco em resultado. Nós queremos, respeitando os padrões éticos de conduta esperado dos servidores públicos, tanto da diretoria e do corpo técnico da casa, que tem elevada capacidade, o foco nosso está fortemente voltado para resultado. A administração tem que se ocupar com o fazer, ao invés do controlar, encorajando, e é o que estamos fazendo, acho que na reunião de hoje fizemos, encorajando atitudes proativas dos nossos servidores. E o foco no resultado, na gestão para resultado, ele foi o balizador do nosso trabalho de planejamento estratégico, que foi tão bem conduzido pelo diretor-geral, o doutor Romeu, para o período 2014 e 2017, que está pautando, né, Romeu, a condução dos trabalhos aqui pela diretoria. Então, esse é o nosso objetivo, e reforçar o lema que coloquei na solenidade lá dos 16 anos de anel, que ocorreu em dezembro de 2000, do ano passado, dezembro de 2013, Jurosa já era diretor, teve a oportunidade de falar, em que o nosso objetivo aqui é simplificar procedimento para os agentes, e simplificar rotina para os servidores da casa. E, para isso, a inteligência dos nossos servidores, do nosso corpo técnico, com todo o apoio da área de tecnologia de formação e a cooperação das lideranças, são fundamentais. E a gente já começa, Romeu, a observar esse resultado. O processo da SRG, com o final de audiência pública, onde se eliminou uma série de resoluções regulatórias, condensou em um único regulamento. E essas duas aberturas de audiência pública, já agora na área não de geração, mas na regulação da transmissão, com forte envolvimento da regulação da transmissão e da fiscalização do serviço de eletricidade, que atua na transmissão e na distribuição, também alinhado com esse objetivo. Ou seja, é gratificante a gente ver que esse esforço, que tudo começou com esse trabalho do planejamento estratégico, onde o Romeu, nas reuniões que temos ali com a gente, na sala de reunião da diretoria, já presenciei em duas oportunidades, em que você sempre evoca lá o nosso quadro, e mostra uma das nossas preocupações, é o foco em resultado, isso que já começa também, tão bem destacado pelo diretor Reiv, pelo diretor Jurosa, já começa a se destacar, a se materializar aqui no espírito dos trabalhos, na condução dos regulamentos. Então, quero parabenizar as duas áreas aqui que atuam com o FIO, envolvida nesse trabalho, a SRT e a SFR, e também a SCT. Em discussão? Eu também gostaria de destacar a importância dessa iniciativa, a semelhança do anterior. Trata-se de um trabalho importante, porque procura atuar de forma preventiva. Eu acho que a ANEL tem atuado de forma, em cima das ocorrências, isso realmente tem o seu valor, mas o mais importante é conseguir atuar de forma preventiva, porque aí é de forma preventiva que a gente vai conseguir realmente eliminar possíveis problemas que vêm a acontecer. E uma outra característica importante, eu acho, desse trabalho, é porque se nós observarmos o crescimento potencial, e exponencial das instalações de transmissão, consequentemente, fazer fiscalização da forma como nós vamos fazer, certamente a gente não vai conseguir alcançar o resultado esperado. Então, ela sinaliza para a necessidade de que cada empresa tenha seu plano de manutenção. Eu faria uma observação em relação ao contexto, porque esse adjetivo mínimo, ele, de certa forma, me incomoda, porque, na verdade, é um plano de manutenção, quer dizer, não é mínimo. Quando você tem qualquer norma, ela estabelece um determinado valor, e está partindo do princípio que aquele valor é mínimo, quer dizer, eu não preciso colocar o adjetivo mínimo. Eu basta dizer que é um plano de manutenção, e esse plano de manutenção é uma análise que cada empresa faz, em função das suas características, em função do conhecimento dos seus equipamentos, das suas instalações, e, a partir daí, ela faz uma avaliação de manutenção versus custo associado, e define, olha, para que eu possa assegurar que o sistema vai continuar tendo uma condição de atendimento adequada, eu vou fazer esse plano de manutenção. Então, é um plano de manutenção que ela define, e, a partir daí, a metodologia que está sendo proposta aí é que a SFE possa monitorar eletronicamente, isso é um grande avanço, e, além de monitorar eletronicamente, porque aí você está tendo as informações no tempo real, vai também ser algumas incursões para verificar se aquilo que efetivamente está sendo informado é o que está cumprido. Eu acho que aí cumpre o objetivo, e eu destacaria aí a importância desse trabalho, Moisés, e a sua equipe, eu tive a oportunidade de você apresentar, e eu achei interessantíssimo, é uma área que eu gosto muito. Então, eu quero dizer que eu comungo aí com essa iniciativa, e esse avanço que a agência está dando, no sentido de ter instrumentos regulatórios necessários para que a gente possa dar conta desse grande sistema de transmissão que o Brasil tem, e que o Brasil, evidentemente, ainda vai crescer continuamente. Eu também gostaria de fazer umas colocações, primeiramente, para benenizar o voto aí do diretor-relator, e também ao trabalho desenvolvido pela SFN, em formatar todo esse novo arcabouço que está se desenhando aí. Eu acho que isso é importante, vai deixar, com certeza, as transmissoras um pouco mais atentas naquilo que eles vão prever de manutenção. Isso é importante porque, a partir do momento que eles colocarem a previsão lá e não cumprir, eles sabem qual vai ser realmente a penalidade. E é importante que se diga, não, o foco nosso não é penalidade, mas, se a gente não atuar de forma preventiva, que é o que está se propondo aqui, com certeza gera penalidade lá na frente, porque vai acontecer um desligamento e um bloco de carga vai ser interrompido. Então, eu acho que o trabalho preventivo sempre é o melhor trabalho, principalmente para a agência, porque você tem tempo para analisar. Quando ocorre o desligamento, acabou o tempo, você tem que fazer tudo de uma forma muito mais difícil, até porque a simetria de informação, ela, em grande medida, já se verifica. E, quando o desligamento, aí sim que a simetria vai, eles vão tentar, de todas as maneiras, fazer com que a gente não consiga identificar de pronto qual é realmente o ponto que falhou. Então, eu acho que qualquer regulamento, e esse em especial que traga para nós elementos que a gente possa fazer análise a priori, é importante. Eu acho que o prazo que o relator colocou, eu acho que é adequado até pelo momento, e principalmente pelo tema. E a gente faz com a reunião presencial, eu acho que ela vai ser muito rica, porque aí realmente as empresas vão trazer as suas contribuições de forma bastante, como diria, bastante importante para o processo. Seria isso. Eu também vou repetir, concordo plenamente com tudo que foi colocado, parabenizar o doutor André, a equipe, a SFE, a SRT, enfim, todos que se envolveram no processo. Eu acho que é um excelente trabalho, e certamente uma iniciativa digna de reconhecimento, que é realmente uma resposta a uma orientação que sempre passamos aqui, de realmente cada vez mais a fiscalização caminhar na direção do preventivo e do orientativo. E aqui certamente é um passo muito importante nessa direção, então, acho que a equipe está de parabéns, porque responde muito bem a isso. Certamente um primeiro passo importante, outros virão na mesma direção. Então, muito mérito na questão. Eu ia fazer até um comentário mais de forma, pouco relevante, que talvez fosse mais apropriado a área, evidentemente, fiscalização, dar o input, a orientação, a feedback lá para a área de regulação, porque como é uma regulação, claro que olhando do seu ponto de vista da forma, é mais apropriado que seja conduzido por uma área de regulação com alimentação, como é o nosso processo. Claro que a fiscalização é a linha de frente, digamos assim, no processo junto ao agente, e ele tem que trazer o feedback e realimentar o processo. mas acho que nem vou fazer, viu, Moisés, porque é tão meritório que não... Não, eu sei, foi feito junto, mas sem dúvida, mas é assim que é mesmo. Mas eu estou só dizendo que dentro de uma certa formalidade interna do nosso processo, é claro que regulamento é mais apropriado ser sob a coordenação da regulação. Evidente que o trabalho foi feito em conjunto, não tem a menor dúvida, até porque a SRT tem lá o atual superintendente, o doutor Júlio, tem o doutor Moisés, que é da SFE, que é oriundo da SRT, e tem o doutor Ivo, que é da SCT, que também é oriundo da SCT, né? Então, não tem como não ter essa integração plena, né? Só falta o doutor Ivo agora fazer o regulamento. Mas, enfim, está de parabéns. Excelente o trabalho, certamente a audiência pública justifica, concorda o doutor André, um período mais longo, porque é um aspecto relevante, como foi bem relatado aqui, envolveu uma pesquisa ampla, um debate amplo, e certamente será aperfeiçoado. E eu acho que a sessão presencial, como foi dito também, é fundamental, porque isso terá oportunizado esse debate. Quem é em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, e proclamo, então, que a doutoria decidiu, por aprovar a abertura da audiência pública, a ser realizada no período de 5 de junho a 29 de agosto de 2014, com sessão presencial no dia 30 de julho de 2014, para colher subsídios quanto à elaboração da resolução. E também, por disponibilizar na página da ANEL, na internet, a nota técnica 236217, aqui, Moisés, se eu estivesse lendo conjunto, SF, SF, SRT, ainda ficava mais. SFE ANEL, de 12 de dezembro de 2013, análise de impacto regulatório também realizado, e a minuta de resolução. Próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.